Veja bem, outono sai Sempre eu tô contando e eu quero mais Eu me lembro bem de um tempo atrás Aquele antigo mic não tem mais Veja bem, outono sai Sempre eu tô contando e eu quero mais Eu me lembro bem de um tempo atrás Aquele antigo mic não tem mais Sai, eu tô high Essas vadias no meu camarim Eu já não me conheço mais Tudo que elas querem de mim Momentos superficiais Eu sei que eu não sou assim Efeitos colaterais do trap Efeitos do trap Já faz alguns anos que eu tô vivendo de trap Já faz alguns anos que eu tô trocando de set Em toda cidade Tô a galera que me espera Veja bem, outono sai Sempre eu tô contando e eu quero mais Eu me lembro bem de um tempo atrás Aquele antigo mic não tem mais Veja bem, outono sai Sempre eu tô contando e eu quero mais Eu me lembro bem de um tempo atrás Aquele antigo will não existe mais Wow, wow, eu bordei Bitch, você sabe o que? Eu tenho meu mano, ele te acertou com a K Yeah, não te copiei O seu som não soa bem Yeah, oh, yeah, yeah Eles não podem contra mim No, yeah, yeah Wow, bitch, eu vixiei no link Eu vou correr atrás de mim Yeah, antes não era assim Yeah, oh, mas agora tá fácil pra mim Sempre tô fazendo o jean Radiaço de céus implorado pra me ver Yeah, oh, yeah Eu não sinto pra você Yeah, oh, não vou assumir você Yeah, oh, yeah Eu sei que eles são ninguém Me tá contando bem Oh, o mic também Vem, vem, vem Depois não quero mais Eu tô lento, é culpa do drag Ah, ele me copia Me chama de pai Yeah, wow Não quero vadias Eu não quero mais Porra, essa vadia é meu sex Yeah, porra, essa vadia é meu sex Yeah, porra, essa vadia é meu sex Yeah, porra, essa vadia é meu sex Essa vadia me liga, não tem dó Não, não posso entender Não pode, eu decido se tá bom Não quero mais sua opinião Cash pra mim, pro meu bro Cash pra mim Faz o que quiser fazer Não cabe a mim Yeah, se tá decidida Vai, já é o que decidi Ela falou que eu mudei Mas ainda continua aqui Ela disse que eu mudei Mas ainda sou o mesmo Já juro que eu não mudei Eu só percebi que só é Bitch, 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 bitch Bitch, 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 bitch Bitch, 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 bitch Foda-se essa rola, eu falo fuck pra essa bitch Veja bem, eu tô no site Sempre eu tô contando e eu quero mais Eu me lembro bem de um tempo atrás Aquele antigo, mas que não tem mais Yeah Veja bem, eu tô no site Sempre eu tô contando e eu quero mais Eu me lembro bem de um tempo atrás Aquele antigo, eu não deixe mais Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma